OCEANOS Encontramos-nos no meio do oceano, nos Açores. Reunidos pelo amor partilhado pelos ecossistemas de surf e com o objetivo de melhor compreender como podemos proteger os oceanos, sempre em mudança e que se encontram cada vez mais ameaçados. Em setembro de 2021, a Associação Save the Waves, em conjunto com alguns surfistas portugueses, ativistas ambientais e produtores de vídeo, viajaram até às ilhas do Pico, Feial, São Jorge, São Miguel e Terceira. Conhecida como a Joia do Atlântico, a região autónoma dos Açores é um dos locais mais deslumbrantes do planeta. Com uma vida marinha incrível, com uma história e cultura singulares e, claro, ondas fora de série. Todas as ilhas têm as suas diferenças, as suas especificidades. O surf nos Açores é algo mesmo extraordinário. O surf aqui é natural. Com o objetivo de cruzar caminhos entre surfistas e investidores, a nossa equipa trouxe o Save the Waves Film Festival às ilhas dos Açores, procurando também mobilizar as comunidades locais, de forma a manter os ecossistemas de surf intactos. É de extrema importância termos não só o reconhecimento da comunidade internacional na proteção das ondas, nomeadamente este projeto, o Save the Waves, que pode trazer efetivamente um contributo, um contributo de outros países que já passaram pelos mesmos processos, de salvaguarda das ondas e da proteção costeira, e mesmo de obras que possam ter um impacto ambiental extremamente elevado na comunidade, não só economicamente, mas a parte ambiental, e tem que existir aqui efetivamente algum equilíbrio. Foram seis exibições de filmes, oito atividades sobre literacia dos oceanos, duas limpezas à praia, 22 locais para surfar registados no Índice de Conservação do Surf, mais de 20 entrevistas, atingindo cerca de 340 membros das comunidades locais. Save the Waves conseguiu reunir informação essencial sobre as grandes ameaças para os ecossistemas de surf nos Açores, e o que pode e deve ser feito para que estes locais fiquem para sempre protegidos. Os Açores são compostos por diversos e frágeis ecossistemas, que devem ser devidamente protegidos. Muitos desses ecossistemas significam, por si só, zonas de elevada qualidade para a prática do surf. Save the Waves identificou 89 spots de surf, que representam simultaneamente a beleza natural e a biodiversidade dos Açores. O surf é um desporto em franco crescimento nos Açores, e tem um contributo enorme para a economia do turismo azul. Proteger as ondas é sinónimo de proteger os ecossistemas marinhos da costa, enquanto a comunidade e a economia beneficiam do turismo do surf. Save the Waves está a trabalhar para criar uma comunidade de zonas protegidas para a prática do surf nos Açores, trabalhando ao mesmo tempo com as comunidades locais. Os praticantes de surf terão a oportunidade de participar, emitindo opiniões e o seu feedback para ajudar a modelar o futuro do Oceano Açores no programa Blue Azores, uma iniciativa do Governo Regional, Fundação Oceano Azul e o Instituto Weight. Esta parceria visa proteger 30% do mar dos Açores, recuperando e conservando os ecossistemas oceânicos, preparando-os para se protegerem de ameaças como as mudanças climáticas. Esta viagem pelas ilhas teve a capacidade de envolver pescadores, surfistas, governo e juventude à volta da ideia comum de proteger os recursos naturais que fazem dos Açores um dos mais belos locais do mundo. Trabalhando em conjunto e construindo uma verdadeira aliança para proteger os ecossistemas de surf, estaremos também a proteger os locais que mais amamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto